Bom, meninas, vocês provavelmente estão vendo aqui, é bastante roupa, né? Roupa brusinhas, pra frio, tem camiseta, tem shortinho pra calor, tem calça, tem bastante roupa. Tem vestidinho, tem macacão. Então, vamos lá. Eu vou separar essas roupas, vou separar, e vou, que é pra fazer doação, certo? Que é doar. Então, aqui já tem um pouco, que é pra menininha, tanto pra menininha como pra menininho, né? Que shortinho. O que eu faço? Eu separo, ó, e dou pra aquelas que estão precisando. E cada sacola vai um sabonete dentro pra cheirar a roupa, certo? Ó, aí eu abro aqui, ó, e coloco dentro. Agora eu vou acabar de completar elas, depois eu volto. Eu vou pôr nessa sacola aqui também, as roupas grandes, e as pequenas eu vou pôr na outra. Então, eu vou começar dobrando essa aqui. Esse aqui é um casaco. Ele tá praticamente novo. Tem nada que ver, não tem problema, certo? Então, e o que que eu faço? Eu lavo tudo, e depois de secar bem sequinho, e guardo. Pra poder, tô lá. Já guardo, e já, em seguida, eu já faço a doação, meninas. Esse daqui é uma parte que eu gosto de fazer, e muito. Porque é uma coisa que você tá ajudando as pessoas. Deixa eu ficar aqui de joelho no chão. Então, vamos lá. Esse aqui é um cabruzinha. Então, eu vou pôr tudo nessa cola. Esse daqui é um vestido. Ai, que vestido lindo. Vestido jeans. Tá menino bem magrinho, esse aqui. Vou separar jeans com jeans. Um shortinho. Saruel, esse aqui. Tá menino. Tá menino bem magrinho, esse aqui. Tá menino bem magrinho. Daqui é aquele, ó, short saia. Esse aqui é outro cabruzinha. E não tem noção de como é bom fazer isso. Daqui pra quem usa mesmo, aquelas. Pra menininha mesmo, que gosta de usar com... Coletinho por baixo. Ó, tem três dela. Vou pôr na sacola também. Esse é o macacãozinho. Shortinho de ginástica. Aqui tem uma calça. Esse aqui é a brusinha. E o shortinho. Então, vou deixar junto os dois. Dobro assim, apanho um dedo, o outro. Ó. Pra não ficar certinho. Na sacola. Esse aqui são duas brusinhas. Tá, olha. Tem outra aqui, ó. Ó. Então, meninas, não é só eu que gosto de fazer isso, não. Minha família toda gosta de fazer isso. Então, eu vou terminar de arrumar aqui. E daí eu já volto. Vou separar todos, tá bom? Esse e esses são iguais. Esse é de cetim e esse é de malha. É o macacãozinho. Bom, meninas, como vocês podem ver, olha aí, eu já arrumei tudo. Ó, separei as brusinhas regata. O e-shortinho. E, ó, o e-short e macacãozinho estão aqui. E aqui estão as calças de moletom e as calças jeans e o e-short jeans. E aqui estão as brusinhas de moletons. Bom, agora é só pôr na sacola. Eu vou pôr mais aqui, ó. Porque eu vou colocar as jeans aqui nessa sacola. E os moletons. Já vou colocar o sabonete dentro, vai ser filmado. Porque vai tudo pra uma pessoa só. Essas roupas. Bom, eu faço assim, ó. E coloco aqui dentro de um bolso de uma peça de roupa, certo? Ó. Coloco aqui, ó. E deixo ele aqui dentro. Aí ele vai filmar as outras roupas. Vou pôr também as de moletom. Meninas, eu vou só terminar de fazer a minha sacola e já volto com vocês, ok? E essas daqui foi o que realmente eu já mostrei pra vocês, né? Essa daqui é de um molequinho. Vou terminar de fazer a minha sacola e já volto. É uma coisa que eu gosto demais de fazer. Sempre gostei. Ó. Ó. É uma coisa que eu gosto demais. É uma coisa que eu gosto demais.